Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar das lentes LTS, né? Nosso amigo Lourinho aí, que é um grande amigo aí, né? Entrou em contato comigo há algum tempo atrás. Gente boa demais, humilde, viu? É poucas pessoas que são humildes como o Lourinho, viu? É verdade. Agradeço aí a amizade do nosso amigo Lourinho aí. Deus abençoe a sua vida, certo? E você que tá querendo fazer um sistema aí, né? De lentes LTS, né? Eu comprei a antiga, né? Essa aqui já é a nova, né? Essa aqui tá linda, meu amigo. Eu vou fazer um sistema aí, né? Eu falei pra vocês, é da caixa Bob, né? Quero usar duas, quatro, né? No caso eu quero usar duas dessa aqui e duas dessa aqui, né? Que eu vou botar a coleta estranho. E uma coisa interessante aí, com essa aqui eu já vou testar o drive do estranho, né? Ele tá perto de ser lançado aí o drive do estranho de um e meio, né? Que vai dar certo nessa boca aqui, duas polegadas. Estamos esperando aí. Tá prometendo muito, hein? A gente sabe que a de uma polegada já é grande sucesso aí. E vamos testar. E eu quero usar nessas duas bocas aqui. Resumindo, né? Eu já comecei a usar, né? Da boca LTS do Lourinho. É muito diferente, cara. Da JBL, né? O pessoal sempre me pergunta. Raelan, e aí? Vale a pena ou não? Vale. Eu acho que vale, né? Porque ela é bem maior, né? Ela tem uma resposta bem bacana, cara. O pessoal fala até que é até corneta do racha, né? O Lourinho disse, não, cara. Não é porque ela tem uma proposta diferente, né? Ela tem vários ganhos ali, ótimas frequências, né? E já a JBL é um pouco mais frete, né? Eu já fiz esse vídeo aqui um tempo atrás, né? Eu tô querendo comparar as duas ali pra vocês verem. E trazer também essa nova corneta do Lourinho aí. Que dizem que a resposta é melhor. Cada dia, o Lourinho lança uma boca de corneta diferente, né? Com várias melhoras, né? De resposta, né? E muita gente me pergunta se é bom ou não ou vale. Pra mim, valeu, cara. Eu senti muita diferença, cara. Eu digo pra vocês. Muita diferença mesmo, né? Mais nítido, né? Você pode ver mesmo, de uma polegada, né? O pessoal faz um teste aí. É absurdamente. Parece que alguém bota outro drive ali. Fica uma resposta bem diferente. De novo, LTS. Estudo aí há vários anos aí. Conseguiu fazer essa corneta e sempre melhorando, né? Parabéns, nosso amigo Lourinho aí. Se você tiver em dúvida, posso ter certeza que vale a pena, né? Por ter a resposta bem melhor e por ela ser maior, né? Não é tão maior, né? Também, claro, que tem uma nova aí dele, né? A maior zona. Ele disse que ia mandar pra gente aí. Tô esperando, viu, Lourinho? Mande pra gente aí, pra gente testar aí a corneta maior, que eu tô curioso também pra saber a resposta dela. Quero fazer um review aí do seu pra todo, viu? Eu também. Esse aqui é um vídeo mais explicando, né? Se vale a pena ou não, né? O pessoal do sul. Eu já conversei com o pessoal do sul também, né? Tem muita gente que diz que não botou ainda por conta, que tem medo. E o pessoal do sul não aceita muito, né? Tem que ficar só naquela coisa só. Eu aconselho a você, você que o sul é seu, você faz o que você quiser, hein? Já teve inscritos que falaram, não, eu não mudo porque o pessoal aqui não muda, tá? Não, não é assim também, não, vai. No começo eu menti pra você, achei meio estranho, né? A gente acostumado com a JBL ali, é bem redondinha. E depois V quadrada, né? Foi meio diferente. Mas hoje eu acho é massa, cara. Um paredão, né? Quando você olha pra um paredão e vê ele com essa nova corneta aqui. Percebe de longe que é mais atualizado. É a mesma coisa de aqui pelo menos Nordeste, viu? Pelo menos Nordeste, o pessoal usava muito oval, né? Até tá voltando, né? Outras marcas aí, a gente tá voltando com a boca oval. E quando a gente vê um paredão com essa boca oval, a antiga, né? Você vê logo que não tá atualizado, né? O pessoal sempre quer novidades, atualizações. E essa lente LTS, meu amigo, vem com essa atualização top, cara. Parabéns aí, Florinho aí. O homem é bom, o homem é espetacular, viu? E eu quero fazer a review aqui depois, né? Quando eu fazer minha bob, a resposta dela, né? E com o drive do estranho aí, hein? 2 polegadas, usar na lente 2 polegadas. Vamos ver se o bicho promete, né? Parabéns ao nosso amigo aí, né? O Thiago do Praia do Estranho, sempre conversando comigo aí no PV. Muito obrigado. Cara, muito humilde também, cara. O Thiago aí quer respeitar. E sobre a lente LTS, pode comprar, cara. Pode comprar. Pode ter certeza que a lente é top, cara. E linda, viu? Essa nova aí, meu amigo. Quero fazer um review aí, tocando nela. Fazer tudo com ela. Parabéns ao nosso amigo Lourinho aí, que é top. E se você quiser comprar, vou deixar aqui o Instagram do Lourinho, né? Se você quiser adquirir essas bocas LTS, viu, gente? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um. E pense como vale a pena, viu? Falou! Qualidade! Que Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.